Era uma vez, o dia em que todo dia era bom Deliciosa o gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão Dava pra ser herói, no mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arreão Era uma vez, era uma vez, era uma vez, era uma vez De que todo dia era bom Era uma vez É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início O teu joelho ralado Vai bem menos que um coração partido Dá pra viver Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início O teu joelho ralado Vai bem menos que um coração partido Dá pra viver Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real E entender que ela mora no caminho e não no final Dava pra ver Dava pra ver A ingenuidade A inocência Cantando no tom Milhões de mundos E universos tão reais Cantar nossa imaginação Bastava um colo Um carinho O remédio era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo No outro dia sem muita preocupação Era uma vez Era uma vez Era uma vez Era uma vez Diz que todo dia era bom Era uma vez Era uma vez É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado Vai bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início E quando cresce quer voltar do início O teu joelho ralado Dói bem menos Dói bem menos que um coração partido Quero uma vez Quero uma vez Tchau 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 Tchau